Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, pobre louco, chama Fex, Bonfim, Pramão, Cariane e Betão, felicitados e muito mais, confira. Mas fala aí uma luta que você gostaria de ver. Uma luta que eu gostaria de ver? É, de duas pessoas que você acha que tem que... Mano, no boxe, eu gostaria de ver o Cariane com o Betão. Nossa! Eu ia falar aí. O Cariane tá falando só com o Betão, velho. Cariane e Betão! Cariane e Betão! Porque o Cariane é todo atleta, o Betão já não é. Mas o boxe não tem nada a ver de ser atleta, é porrada na cara, filho. Não, é porrada na cara. Não, é quem aguenta, é técnica, é agilidade. Se fosse só porrada na cara, o boi ia perder na força. Se você for comparar, porrada na cara não é a técnica, né, cara? Você tem que saber onde você vai bater. É. Você tem que saber... Mas o Rei Fizik com oito anos de artes marciais, eu sei, com zero ano eu arrebentei ele. Só briga de rua. Mas aí não tá sendo parâmetro, mano. O Rei Fizik tá treinando, cara. Não, vejo, é milhão ele treinando. Toda luta é a mesma coisa, ele escutou a mesma coisa. Ele falou assim pra mim, assim, ó. Ô, viado, chegou aqui na minha casa um rig de boxe, mano, pra gente tretar, mano. Dá pra gente lutar aqui, gravar aqui, viado. Tá pra ver a hora, vamos lá, vamos gravar lá. E vai ter revanche? Não, não, peraí, peraí, eu quero saber isso aqui, vamos lá. Betão e Rebado Begânia. Eu queria ver essa luta, mano. Ou o Toguro contra o Léo Stronda. Tá ligado? Vou ter a soltar um aqui também. Vai, não, tem que falar, tem que falar, quem? Solta aí, mano. Tem um cara que luta com o que você acha também. Quem que é o cara? Eu só quero saber, pai, joga na mesa aí. Você é do Eli, pai, tá dando essa, tio? Tem que comer as palavras? É, então eu vou soltar, então. Joga merda no ventilador aí, não é macho. Então, o Fernandinho, que ela tá com você aí, o que você acha? Que porra, rapazão. Não, o Fernandinho, eu não sei quem é o Fernandinho, ele falou o Fernandinho. Fernando Marques e ele, imagina que louco. Pô, primeiro que eu não bato idoso, já bato por aí. Eu não bato idoso. Eita. Já começa por aí, a minha categoria é heterossexual, então é essa minha categoria, já começa por aí. Então, me segura. É isso, mas ia ser gostoso. Esse cara aí fala merda pra caralho, pai. Esse cara aí fala merda pra porra, só fala bosta. Ele já falou de mijar também. Esquece, mano. Dá uma ordem de dia da hora isso aqui. Não, mano, pra porrada vai. Não vai dar porrada, não? Você acha que vem na porrada? Não, não vai. Não vai, não vai. Acertar a jaca dele, pai, ainda ganhar uma grana. Você imagina? Mano, se fosse por dinheiro, eu iria digitar só pelo raio. Só pelos seguidores. É só pra ver o tombo, mano. É só pra ver o tombo. É engraçado. Tá ligado? É estranho a gente falar de luta assim, porque, por exemplo, você é amigo do Heif Zik? Não. Você não é amigo do Heif Zik? Não. Então, beleza. Pra você, é mais fácil lutar com ele, assim, entendeu? Sim. Porque você não é amigo. Quem tá falando do Betão e do Renato Cariani? Pra mídia, os dois já são amigos mais. Então, tem o mago e do ódio, tá ligado? Quem foi o outro que foi falado aqui? Fernando? Não. Não, Lair Stronde e o Tumbo. Lair Stronde e o Tumbo. Os dois também são tretados. Então, todo mundo quer ver a treda assim. Agora, eu e o Fernando Marques não iam dar briga, porque eu gosto dele. Você tá entendendo? Ele tem um problema, não sou eu. Ah, você pode lutar com o Félix também, então. Aí dá briga. É, aí. Porra. Não, aí é legal. Você é o maior espírito do satanás. É pra falar. É pra falar. É pra falar. A gente vai ir no ringue lá, não? Lá não é limpa. Aí dá treta. Aí dá treta. Aí, porque ele é grandão também, aí dá uma tretinha aqui, sabe? Pronto. Rodolfo Maris e Félix Bonfim. How to one. Cinco minutinhos sem perder a visão. Qual o nome do negócio lá, do Fight Music Show? Fight Music Show. Fight Music Show. Contrata nós. Aí, ó. Contrata nós, mano. Rodolfo quer acertar a jaca do Félix. Mas eu acho que tem muita gente que gostaria de lutar com o Félix. Ah, eu sou um deles, tá ligado? Você é um deles também? Sou um deles, mano. Você lutaria com ele? Porra, mano. O cara nem me conhece, já falou uns bagulho de mim aí, tá ligado? Ah, mano. Mas ele fala de todo mundo, velho. É normal, né? É falador, falador é passei mal. Mas você ia, você ia, você ia pro Fight Music Show com ele ou não? Meu Deus, eu pariei aí. Ia dar um duplo nele. Não ia passar do primeiro round. Não ia passar do primeiro round. Aquele gordão lá, vixe, sedentário. Só na jaca dele. Deve, soca o duplo, né? Não soca o duplo, não soca o duplo. Só. Eu ia esquivar aqui, eu ia mandar um duplo. O gordão ia cair. Ia cair ele e os laudos dele. Tela preta. Ia cair ele e se te paga, eu venho lá, você pula, tá ligado? Psh, isso aqui, cara. Psh, psh. Caraca. Psh. É ronda. Ia iniciar o índice dele. Ele acordar e falar, opa, onde eu tô? O quê? Cadê meus laudos, seus laudos técnicos? Meu Deus do céu, mano. Eu sabia que ia dar uma merda isso aqui. Vai dar uma merda. É realidade, pai. É realidade. Não tem como a gente fugir. Acabou os rapazes, tá? É esporte, esporte. Você não tem empresa com ele, né? Ainda não. Daqui a pouco já é. Tem alguém que você gostaria de pegar? Já vai falar que a minha loja é uma bosta. Já vai falar que vende porcaria farinha. É, farinha ele tá aí mesmo. Se você falar mal de alguém que ele gosta, já era, pai. Eu já falei pra bater no Fernando, fodeu. É, mas esse amigo dele, você conhece ele? De quem? Não conheço, não. O Marques? Não? Não. Já discuti sem conhecer e nem lembra. Foi no caso de um atleta amigo meu que eu fui fazer exame com ele. Ele tava lesionado e ele falou que o cara tinha óleo pra caralho. Não sei o que e tal. Eu falei, porra, mano. Então fui no exame com o cara. Se tivesse óleo, eu sou o primeiro a falar também, mano. Falaram, ó. É o coelho. É. É. É mesmo. É pra me fuder, você põe os nomes, né? Agora pra você, não, né? É isso. É que eu não sei, né? Cheguei agora. Você falou, mete o pé, nós vamos, né? Vamos, né? Vamos com o duplo, mano. Que você, pai? Isso aí é fatal, pai. É ou não? Verdade, Luana. Põe a mesa, vamos lá. Quem que você enfrentaria? Você tá muito lady. Eu sou muito tranquila. É por isso que eu faço academia, porque não tem que interagir com ninguém. Com bola, com pessoas que eu não gosto. Eu tô na academia. Eu e meus ferros. Não preciso. A gente também, mas aí sempre escoltam uns espíritos que saem do inferno. Um satanás. Um satanás pra tirar sua paz. Não, por enquanto não. Quem sabe no futuro eu sou muito tranquila, graças a Deus. Eu sou muito, muito de boa. Mas assim, hoje em dia eu pratico uma itaia e tô começando. E realmente a gente acha que a gente é forte. A gente é foda. E realmente o boxe, a luta, ela tem muito isso. A agilidade, a técnica. Porque eu pareço uma lepra, assim. A gente é forte, mas não tem técnica, agilidade. Esses caras magras. Deu jab direto. Eu tô assim, o jab direto ainda, né? É bizarro, é bizarro. Ela tá falando, e aqui uma reflexão pra nós três aqui, pra galera que tá em casa, é o seguinte. A gente tá brincando aqui nas lutas, né? Que todo mundo brincaria, lutar e tal. Isso aqui não passa de uma utopia o que a gente tá falando. Isso é borracharia, galera. Mas, mano, se liga só. Mulher não tem essas tretas que a gente tem, mano. Mulher não tem esse negócio. E aí o homem fala assim, ah, que a mulher não sei o que lá. A mulher é fofoqueira, a mulher é barraqueira, não sei o que. Não vê briga de mulher, mano. Eu sou fofoqueira e saio na mão. Pra casar, por exemplo, a briga da Fernanda Lacerda e a Fernanda Lacerda, ela foi de boa, lutou contra o adversário dela, não tinha tretas, não se conhecia, nada. Se a gente falar pra pensar, fala assim, tá, duas mulheres que são tretadas que a gente gostaria de ver no octógono lá pra estar lutando, no ringue. Viviane Araújo e Graciane Barbosa. As duas são tretadas? As duas são tretadas até hoje? Eu sei que foram atrás. Não sei se foram. Hoje eu acho que não. O Belo e o personal da Graciane. Não, mas é homem. Mas aí é homem de novo, aí é homem de novo. Não tem mulher. Aí a gente fala assim, porque o homem tá tretando, toda hora o homem tá tretando com alguém, mano. É, sempre tem alguém que brigou com alguém. É. Eu não tretei com nenhum desses dois que foram faladas aqui. Gente.